Olá pessoal tudo bem dessa vez eu vou executar os passos para realizar a instalação do QGIS a partir do diretório local estou usando a máquina virtual para esse processo então essa é uma nova instalação não tem o QGIS nesse computador então vou acessar esse arquivo esse arquivo aqui eu coloquei à disposição na internet você pode obter o link para download do pacote que vai fazer a instalação do QGIS 2.14.5 32 bits que incluiu o FEU, Saga, o QGIS e o GRASS tudo o que você tem que fazer é utilizar o link da com a referência para esse vídeo e baixar esse arquivo depois você vai descompactar esse arquivo no seu computador eu tenho a pasta SOFT no C SOFT eu coloquei ele lá e descompactei ele ali então aqui nós temos o instalador OSGEO 4W você pode perceber que o x86 porque ele é 32 bits e os arquivos que foram baixados da internet e agora vamos partir para essa instalação a partir do repositório local então você clica duas vezes no instalador OSGEO 4W ou executa ele como administrador para ser mais seguro assim nas opções seguintes você clica em instalação avançada de advanced install e dessa vez você não vai realizar a instalação a partir da internet mas sim a partir de um diretório local esse tipo de instalação é útil para você replicar o QGIS em outros computadores não seria necessário baixar novamente e sim realizar o download só uma vez e depois distribuir na rede e instalar a partir de um diretório local clique em avançar C OSGEO 4W é a pasta onde os programas serão instalados os programas aparecem e são executados nessa pasta e também esse grupo OSGEO 4W será adicionado ao menu iniciado Windows ok então eu mantenho essa opção aqui ó marcar ícone adicionar ícone para o menu iniciado você clica em avançar e agora você tem que apontar para o diretório onde encontra-se os arquivos para instalação dessa vez a instalação é diferente você clica em browse e aponta para aquela pasta que eu disponibilizei através da internet computador computador C software então você vai ver essa pasta aqui essa pasta contém os arquivos necessários para a instalação então você aponta para essa pasta aqui e clica em ok e aqui mais uma vez mostra que o grupo do menu iniciar será OSGEO 4W clique em avançar e aqui vai aparecer os pacotes para a instalação então em desktop você tem toda essa galera aqui que você pode marcar que é o GRASS e o QGIS e estarei usando QGIS LTR 2.14.5-1 QGIS LTR Full e o Saga Orfeu Monte Verde e o GRASS 7 e o GRASS 6 isso você marcou em desktop em libs você marca o python amp o pypersing o pypersing o python amp aqui ó depois você marca QGIS LTR common QGIS LTR GRASS plugin tanto para o GRASS 6 e para o GRASS 7 e esse QGIS LTR GRASS plugin common fez isso clique em avançar e ele vai ficar listando para você pacotes de terceiros concorda com os termos de licença e clique em avançar começa a instalação do QGIS local só aguardar o processo e segue a instalação vamos aguardar mais um pouco essa é a parte final do processo e vai tentando fazer a atualização e aqui agora ele mostra para você que o QGIS foi instalado com sucesso você clique em finish ele colocou aqui alguns atardes na sua área de trabalho nessa pasta OSGEL também aqui tem mais um atalho no menu iniciar você tem aqui em programas OSGEL e você tem todos os programas da Switch QGIS Browser QGIS Desktop com GRASS 6 com GRASS 7 então você pode abrir o arquivo QGIS Desktop 2.14.5-1 que é a versão congelada nós congelamos o QGIS nessa versão para mostrar como você carrega o programa a partir de um diretório local está aqui o QGIS nunca utilizado a instalação nova na máquina virtual mas caso você já tenha algum projeto do QGIS ele vai mostrar seus projetos mais recentes aqui painel de navegação posso fechar posso manter só meu painel camadas então o QGIS instalado vamos agora fazer alguns testes deixa eu ver aqui vamos lá shape já referenciado então shape já referenciado shape sem referência qual o sistema aqui? 32723 shape sem referência DXF arroamento não cai em cima não cai em cima e opção para transformação esses parâmetros então shape já referenciado e aquele outro DXF que foi transformado em shape que não está já referenciado e agora o vector original o DXF original o DXF original então processing toolbox eu processar caixa de ferramentas vamos chamar o algoritmo v ponto transform grass serve então não é esse aqui que eu quero só o grass serve está marcado processing options providers grass serve grass commands vou ativar também os comandos para o grass6 comandos para o grass7 comandos para o grass6 e os algoritmos vão aparecer aqui do lado aqui comandos para o grass6 agora so ver transform.pointsν.file É um algoritmo do GRAS6 Não é do GRAS7 Por isso que você tem que ter os dois Então Executando Essa janela aqui indica Que o GRAS com o QGIS Está devidamente instalado Porque é o algoritmo que eu uso Que está lá no site para georreferenciar O arquivo DXF Então entra com a camada vetorial InputVectorLayer Vou botar o DXF Arrumamento Que é o problemático PointsFile, vou apontar para o arquivo PointsFile, nem lembro mais se é isso Deve ser DXF E essa é a transformação E aqui o transformado Salvar como arquivo CDXF Então Vou chamar de corrigido 2R Salvar Vou desmarcar isso aqui Vou executar o algoritmo Algoritmo executado Vou apontar para o local Para ver aqui O corrigido Corrigido, está vendo? Então Esse aqui Era o original Esse era o problemático E esse é o corrigido O algoritmo do GRAS está funcionando Indica que O QGIS com a instalação local Está funcionando perfeitamente Então Esse são os passos Para você utilizar essa ferramenta Utilizar essa instalação Do QGIS A partir do diretório local Se você tem alguma dificuldade De fazer o download Pela internet Você pode tentar Essa dica também Está certo? Um abraço E até a próxima E até a próxima